É o DJ Diborgis, o homem tá amassando, vamo aqui, vamo, vamo aqui, vamo E as novinha, vai, 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 vai A partir de agora, ouça a Cod, vai começar Vai, 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 vai E aí E as novinhas vai Fica de quarto E as novinhas vai E a novinha vai De quatro, de quatro, de quatro, fica de quatro, sai, ai, fica de quatro, sai, ai, ai Reis é o dincheio que pode enxergar, é o prago da cruzaria Cada um foi que sou eu, porra, é o trem E fica